Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? Então a prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. Os mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Isto é cocaína. Isto veio ter a nossa praia. Quantos, quantos, quantos? 60 mil euros. O quilo. A boa Eduardo sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida, esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Uma. Não vamos ficar aqui mais tempo. 23 milhões e 220 mil euros. Nós vamos ser ricos. Eu tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Estão mais tarde, vêm procurá-la. E gente perigosa. Você é a máfia. Não matam-lhes, eles matam-te. Eu quero o que está planejado. Então você vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Mas a quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Já está para o cheiro. E eu não vou embora sem dar um último chão. Nós temos que nos salvar disto. Também está-se a sentir esta adrenalina, meu? E eu não vou embora. 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 Obrigado.